O Reis Neto, homenageados, Chaves Rambelo, Grande Calumigado e Ari Canegre, um dos melhores árbitros da região. A bola vai rolar a partir das oito horas da manhã, preliminares no campo A, Amigos do Canegre. Estamos aqui no campo do Comércio Sport Clube, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar para a resenha de Floriano e São João dos Patos. Um jogo espetacular, São Raimundo e resenha. São Raimundo defendendo as cores de São João dos Patos e o time do resenha defendendo as cores de Floriano. Nesse momento está acontecendo uma preliminar aqui com os Amigos do Carlito, num jogo espetacular. Onde eles estão fazendo aquele momento de lazer, descontração e o Jatacê 24 horas resistindo. Nesse momento aí, bom do futebol do Floriano, onde eles aí, que estão jogando aí, a maioria jogaram nos quarentões. Mas hoje estão aqui, não estão na final, mas dá para eliminar. Isso é muito bom para quem faz futebol, para quem gosta. Está aí o Gimba, está aí o Narcísio, está aí o Bota, aí o Ari, o homenageado. Ari, homenageado, mas está batendo uma... Estou batendo uma bolinha aqui antes, já fiz dois gols, daqui a pouco preparado a decisão e organizado para o Carlos Irã. Ari, como é que você sente ser homenageado pelos quarentões? É, eu recebi com todo prazer, agradeço, Carlos Irã. É, décimo aqui da decisão, as pessoas habitando esse ano. Valeu, parabéns. A Iaricarnibe é um dos melhores artes da nossa cidade e também da região. Vivendo esse momento ímpar do futebol, vivendo aí com seus companheiros e descontraindo um pouco, né? E a gente fazendo aqui já esse flash aqui ao vivo, levando o melhor da informação para os amigos que estão passando. Carlito organiza, mas hoje não joga, né Carlito? Já está a ser 24 horas, Carlito, mas está no campo, está participando da festa. Está participando da festa, isso é bom, né? Obrigado, quer dizer? O que é que você deseja para o finalista aí? Alvin Maripaz, saúde, afinal ser violenta, quem quer jogar melhor, quem fizer os gols. Valeu, 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 Carlito. Tá bom, valeu. Aí, Carlito já falou muito pra quem? Eu quero agradecer pra Carlito, parabéns, Carlito de Caseira pela organização do Eterno, que se falem pra Fornacional de Florento, é da região. Ah, valeu, irmão. O Leandro está aí. O Florento e o Carlito Costa falando com a gente. Daqui a pouquinho, pisa no gramado, aqui, o São Francisco, o São Raimundo, que é a edição dos papos, né? E... Da gata, da gata, da gata! O Resenha de Florento. Jogo bom, jogo bacana, maravilhoso. Homenageado ao professor Antônio Neto. Os troféus recebe-se o nome. Estamos aqui com o organizador e o comunicador. Ô, 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 o Franca Aline, como é que está aí a expectativa, a grande decisão? Muito boa, Caseira. A expectativa, né? Para daqui a pouquinho, a grande final entre o São Raimundo, que custa o campeonato, e a equipe do Resenha, que custa o primeiro título. E, mais uma vez, ainda convida o torcedor que vem ao começo, que vai ter um bom espectáculo. E, depois, uma boa música, né? Com o Sanfoneiro, Rizomar e Henrique Felizberto, que despeça o comentário dos artistas. Verdade. O Rodrigo Cavalcante vai trabalhar na transmissão aí com o Carlos Madureira. Como é que está a expectativa para essa grande decisão e esse trabalho? Bom dia, Carlos. Bom dia aos amigos. A expectativa é muito boa, porque trata-se de duas grandes agremiações. O time do São Raimundo, sem sombra de dúvida, é um dos grandes destaques de todas as edições dos Quarentões. Sempre muito aguerrido, competitivo, com bons jogadores. E o Resenha que vem aí como desafiante e busca surpreender a equipe e busca ver o campeonato, que é o São Raimundo. Teremos um grande jogo logo após duas grandes atrações. o Sanfoneiro, Rizomar e o nosso campeonato Henrique Felizberto, que parabeniza a você e a comissão organizadora pelo belo trabalho aqui nos Quarentões e no Comércio. Beleza, boa transmissão aí, meu irmão. Obrigado. Aí o Agostinho Cavalcante, que já já vai levar aí as emoções, ele e o Carlos Madureira, levando aí o melhor da decisão. Falar aqui também com os torcedores aqui, todo mundo aí. Está pronto aí para ver a grande decisão, meu irmão? Bom dia, meu amigo. Tudo pronto aí para ver a grande decisão? É, o jogo está muito bom, graças a Deus, aí é tipo, né? É, é uma amistosinha, é uma preliminarzinha, né? É, é uma amistosinha, muito bom. Obrigado pela sua. Valeu, seja bem-vindo, tá, meu irmão? Seu nome? É, é, José Batista, é o Cabo Filho. Ah, o Cabo Filho, beleza, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Eu mando o Cabo, eu saindo de José, meu irmão. Ah, eu pareço demais, o cara já disse tudo. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Igualmente. Está na PM também. Beleza, beleza, tudo mais chegando por aqui. E aí, Manito? Manito, como sempre, acompanha todos os quartos da Manito. Mais uma vez, está aqui na grande final, né? Bem, estamos aqui para chegar na grande final, Floriano. Você também é organizador, tanto parabéns. Valeu, um abraço, irmão. Olha. E aí, Raimundo veio com um garotinho hoje aqui, porque... Tudo pronto aí? Tudo pronto aí, Raimundo? Tudo na paz, meu filho. Tudo, graças a Deus aí, prontinho para essa grande final aí. Não, não, não. Para, por favor. É aí que você está no esporte, amador. Beleza, vou lá aqui, na frente, Geraldo. Está chegando, Geraldo, nesse momento aqui. Seu zagueiro, o time do São dos Patos está vindo buscar o bicampeonato. Como é que está a expectativa? A expectativa é dar as melhores possíveis, né? Sabemos que do outro lado tem uma grande equipe. Vamos bater lá bastante para a gente conseguir mais um título. Passar os patos de São Raimundo. Boa sorte, Geraldo. Falou, obrigado. É, Geraldo zagueirão. Mas faz gol, viu? Mas faz gol. Deixa eu agora voltar ali. Falar ali com o meu amigo e deputado Francisco Costa. Um momento bem encerrado nessa live aqui do Comércio Sport Clube. É de alegria, é de futebol, é jogo, né? E a gente tem o maior cuidado em poder levar as emoções do futebol. Todo o Francisco, deputado estadual, prestigiando aqui nosso afetador. Seja bem-vindo aí. Boa sorte, valeu. Aitor Francisco aí falando com a gente. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Vamos aí com o melhor do futebol. Muita gente boa por aqui. É, Gico. Está tudo bem, Gico? Oi. O jogo está excelente, viu? Estamos aqui na perspectiva para o segundo jogo da decisão. Beleza, posso fazer, meu irmão? Obrigado. Aí é Chico. Esse é Fortaleza, é moral. Estou brincando. Vamos beijar um pouquinho do jogo aí, correndo aí. Manel entregando aqui para Chico. Chico Relóis vai por ali, corre mais do que a bola. Mas pegou ali. Ali tocou ali para a Gimba. Gimba procurando o seu companheiro. Encontrou o Ferrari na cara do gol. Quem sabe pode marcar. O deputado Francisco pediu por ali. Não colocou. É futebol, é alegria. É os amigos participando desse momento aqui. Tem Dario ali atrás. Tira a Dilso ali de qualquer maneira. É futebol, é jogo, é alegria, é comércio, é esporte clube. Levando as emoções do futebol para os senhores. E fica aí, gente. A expectativa daqui a pouquinho. A bola vai rolar mais uma vez. Esse momento importante e especial aqui no Comércio Esporte Clube. Seja bem-vindo. Fica à vontade aí, viu? Obrigado, Carlos. Aí o JC 24 horas aí. É registrando tudo. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui do Comércio Esporte Clube. Carlos Irã para o JC 24 horas com você. Tá batendo, galera?